Em Caratinga, a Polícia Militar apreendeu drogas, munições e dinheiro no bairro Santa Cruz. Um adolescente de 17 anos e um rapaz de 20 foram detidos pela PM. O sargento Júnior Cota gravou um vídeo. Foi realizado o monitoramento, a constatação do fato no local, da comercialização, e obtido sucesso na abordagem dos indivíduos, embora tenham dispensado parte do material. Mas foi localizado o material, e conforme foi listado todos os entorpecentes, foi localizado o material ilícito também em uma casa próximo do local da abordagem, que supostamente seria utilizada pelos indivíduos no local. E como resultado foram conduzidos dois indivíduos, sendo um maior de idade, já com passagem por tráfico ilícito de drogas, inclusive egressos do sistema prisional, e o segundo indivíduo menor de idade, conhecido também no meio policial, e já com passagem também pela prática de ato infracional, análogo ao crime de tráfico ilícito de drogas. Foi apreendido material entorpecente, semelhante à cocaína, material entorpecente, material em tese entorpecente, semelhante à crack, além de pouco mais de R$ 600,00 em moeda corrente nacional. Moeda internacional também, R$ 2,00. E munição, munição calibre 9mm, munição de arma de fogo, também localizado na casa. A Polícia Militar enfatiza a importância das denúncias anônimas. Eu relembro que são duas denúncias nesse local, e direcionadas especificamente a esses dois indivíduos, que auxilia no trabalho da Polícia Militar. E foram encerradas essas denúncias de forma positiva hoje, dando à sociedade o retorno referente a essa denúncia, com a apreensão de material ilícito e a prisão de um envolvido, a apreensão do menor.